Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e eu já não gravo neste formato há algum tempo, mas a minha irmã fez-me ter uma ideia assim para fazer este vídeo que foi, vocês já devem ter visto pelo título e ela quer-se começar a maquilhar, não é verdade? E não tem assim maquilhagem nenhuma, portanto está a começar de zero e o objetivo deste vídeo é exatamente para essas meninas da idade dela, 15, 14, por aí fora que se querem começar a maquilhar e não têm assim grande coisa, querem mesmo começar de zero e eu venho-vos ajudar, portanto bora lá! Não se esqueçam de subscrever o meu canal, seguir-me no Instagram, deixar o vosso like e blá 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 para continuarem a ver os meus vídeos. Na vossa idade não acho que seja preciso assim grande coisa, porque vocês também não vão querer estar tipo às 7h30 da manhã a fazer maquilhagem acratinha em mim, não vos vai apetecer mesmo nada, mas se vocês querem começar, ir com uma carinha mais arranjadinha, tudo o que vocês vão precisar cabe numa bolsinha assim e isto é a minha opinião, é o meu conselho, cabe numa bolsinha assim e o que eu tenho aqui é... Tem duas opções, vocês podem optar só por usar corretor de olheiras, porque tapar as olheiras já é meio caminho andado para não parecermos assim uns zombies de manhã, portanto ou usam um corretor de olheiras ou usam então um BB Cream, a opção é vossa. Eu pessoalmente optava pelo BB Cream, porquê? Porque se vocês quiserem pôr corretor e se a vossa pele for assim mais oleosa, vocês teriam sempre para o corretor fixar, vocês teriam sempre que passar um pó compacto por cima e teriam de comprar então o pó compacto e o pincel para usar o pó. Mas se vocês quiserem optar por um corretor, eu aconselho mesmo... este é o meu favorito, é da Catrice. É super em conta e é dos meus favoritos, eu já comprei outros enquanto usava este, mas voltei sempre a comprá-lo porque realmente gosto muito. E de momento o BB Cream que eu tenho é este da Garnier Skin Active, também gosto bastante, aconselho a quem queira usar então o corretor ou uma base mais fraquinha, o que eu acho que não vai ser necessário, usem sempre um creme hidratante que seja adequado à vossa pele, uma à vossa escolha, que vocês gostam e que saibam que se adapta bem a vocês. No caso do BB Cream, não penso que seja necessário usar um creme antes. Recapitulando, BB Cream, máscara de pestanas, um gloss ou então o batom de cêiro. Com estes produtos vocês conseguem fazer uma maquilhagem bonita, adequada, porque vocês não vão querer estar a fazer eyeliner, a fazer sombras, nada dessas coisas. Vocês acreditem em mim, porque a minha irmã disse que queria aprender a fazer eyeliner, tudo bem, eu tenho aqui um vídeo a ensinar a fazer eyeliner. Eu vou tentar que ela consiga fazer eyeliner, mas eu duvido que ela vá querer fazer isso todos os dias, nem vale a pena, acreditem. Portanto, bora lá passar à maquiagem. Vamos lá então. Pronto, como vocês conseguem ver, é uma coisa mesmo muito fraquinha, é mesmo para uniformizar o vosso tom de pele e dar assim o arzinho da sua graça. Depois disto, a única coisa é passar então a máscara de pestanas. A máscara de pestanas está aplicada e por fim, optar então por um gloss ou por um batom de cêiro. Eu vou se calhar então pôr o batom de cêiro que hidrata muito bem os lábios. Eu aconselho bastante este batom de cêiro da Carmex. Ele não é assim tão caro quanto isso e hidrata muito bem os lábios. E pronto, meninas, eu acho que isto, para quem quer assim começar, tem assim 14, 15, que quer começar a ir com um ar mais arranjado para a escola. Eu acho que isto é o ideal. E esta é então a maquiagem que eu aconselho assim, para quem quer mesmo começar e ir com um arzinho da sua graça para a escola. Acho que isto é mesmo o ideal, porque, eu já disse e volto a dizer, vocês já às 7h30 da manhã não vão querer estar, nem vão ter disposição para fazerem uma maquiagem muito elaborada. E se estão a começar, a vossa agilidade não vai ser a melhor. Portanto, ia haver muito stress de manhã, acredita-se em mim, acredita-me em mim. Portanto, acho que isto é mesmo o ideal. E foi este o vídeo, malta. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo. Tchau!